Você ainda não é inscrito no canal? Tá esperando o que? Inscreva-se apertando aqui em inscrever e logo em seguida ative o sininho para que toda vez sair vídeo novo você ser notificado. Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando Skype Extreme, hoje galera trago para vocês mais um vídeo para o canal. O vídeo da vez galera vai ser um vídeo no qual eu estarei trazendo um arquivo .far aí para você estar atualizando aí o servidor de vocês para a versão 0.16.0 que até o momento é a última versão do Minecraft Pocket Edition, né galera? Então galera, antes de mais nada eu gostaria que se você gosta desse tipo de vídeo que eu trago aqui ajudando a vocês a criar um servidor que faz tudo parte aí de uma playlist de como criar um servidor, beleza? É, já deixa o seu like aí, beleza? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito para receber mais vídeo e deixa o seu like galera, embora não pareça, é um tipo de vídeo bem que difícil para trazer, ok? É difícil achar os arquivos e tal, então é um tipo de vídeo, embora não pareça, é difícil sim de trazer, um pouco difícil de trazer vídeos desse conteúdo, né? Então se te ajuda, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, beleza? Então sem mais delongas galera, vamos aí no seu gerenciador de arquivos, né? Eu recomendo que você use esse aqui, ES File Explorer, beleza? Que é o que eu uso e eu acho mais completinho, melhor, beleza? Depois disso, galera, vocês vão aí no seu armazenamento interno, aí vocês vão lá em download, beleza? Depois de vocês terem baixado aí um arquivo que eu vou estar disponibilizando na descrição, beleza? Vai ser esse arquivo aqui, é 0.16.0, atualização 0.16.0, beleza? Aí vocês vão estar extraindo ele, depois de extrair vai vir como uma pasta assim, dentro dessa pasta vai vir esse arquivinho. É bem simples, você vai baixar o arquivo que vai estar na descrição, ok? E aí depois de você baixar esse arquivo na descrição, você vai extrair ele, depois de extrair, aí ele vai estar desse jeito aqui, você vai vir nesse arquivo aqui, pocketmine.mp.far, ok? Aí você vai pegar ele e vai copiar ou vai mover lá para a sua pasta de pocketmine. Você vai vir aqui, procura a pasta de pocketmine, clica na pasta de pocketmine e dá um ok. E depois disso, se aparecer essa mensagem aqui, você vai colocar aplicar todos e sobrescrever, tranquilo? Então é isso galera, depois de ter feito isso aí, você meio que já atualizou aí seu servidor e aí vocês vão lá no aplicativo da pocketmine, cadê o aplicativo da pocketmine aqui? Aí vocês vão dar um start server e depois de dar um start server, é só você entrar lá no seu servidor no Minecraft Pocket Edition. Então eu vou estar entrando lá e já volto. Então galera, voltamos aqui no Minecraft Pocket Edition e como vocês podem estar vendo aqui no canto inferior, no canto inferior aqui direito, tá a versão aqui 0.16.0 do Minecraft Pocket Edition. E como vocês podem estar vendo aqui, eu vou estar entrando aqui em jogar, vou em amigos e vai estar aparecendo aqui no servidor. Sky Extreme aqui, 4K né? E é isso aí. Vocês podem ver aqui, hashtag 4K e um coraçãozinho, vocês podem ver aqui que tá na versão 0.16 do servidor. Você viu que eu tô na versão 0.16, eu vou apertar aqui no servidor, vou localizar um pouco o servidor aqui, esperar aparecer, vamos, vamos, vamos. Aí ó, pronto, entrou no servidor aqui né? E é isso galera. Como vocês podem estar vendo aí né, atualizou aí o servidor, já tá pegando na 0.16. Então o vídeo de hoje foi bem isso galera, lembrando que se vocês querem mais vídeos como esse né, deixe seu like aí, beleza? Vamos tentar bater uma meta aí de 80 likes, tranquilo. E é isso galera, espero de coração que todos vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like, favorito, compartilhe nas redes sociais e com seus amigos. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, beleza? Vamos tentar chegar a minha meta aí de, vamos tentar pegar uns 4 mil inscritos ainda. Vamos ver se a gente consegue pegar uns 4 mil inscritos no mínimo esse ano, ok? A gente tá chegando a 3.200, vamos ver se a gente consegue uns 4 mil no mínimo esse ano ainda, ok? Então é isso galera, vou ficando por aqui, nos vemos num próximo vídeo, valeu, falou e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho